Música Olá amigos, aqui é Thiago Leifert e enquanto não atenderem meu pedido para trocar o comentarista Caio Ribeiro estará ao meu lado, é mentira, nunca pedi Nossa, como você é traíra cara Eu juro que eu não fiz isso, é brincadeira mesmo Tira! Hoje tem clássico paulista muito importante, Caio, Palmeiras e São Paulo Nos últimos anos a gente viu alguns empates em gols O mais falta do que futebol, Thiagão, tomara que hoje seja diferente aqui Confira aí a escalação da equipe O esquema escolhido para hoje, 4-5-1, ofensivo, o time vai para o Abafa Deve mesmo pressionar bastante a saída de bola com a linha de meio um pouco mais avançada Eu gosto muito dessa formação, Thiago E essa é a escalação do time para hoje E eles também entram em campo no 4-5-1, ofensivo Esquema da moda, hein, Caio, Abafa? Tem bastante gente jogando assim, Thiagão Com um atacante só de ofício Se os meios se aproximarem, não vejo problema não Caio Ribeiro, você me contou aqui antes da transmissão Que você esteve perto de jogar pelo Palmeiras duas vezes, é isso, né? É isso, negociei duas vezes com o clube, Thiago É ali por volta dos anos 2000, 2002, 2003 É uma pena, gostaria muito de ter vestido essa camisa Chega de enrolação, agora tá valendo O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho Ele tava ali na banheira, lavando o cabelo, passando um sabonete Impedimento marcado Ninguém vai dar combate Mandou pro gol Pegou o goleiro E eu já tava prontinho pra gritar gol Cara a cara, todo mundo achou que o gol fosse sair mesmo, Thiagão Agora o goleirão foi bem demais Salvou o time Defesa segura do goleiro Tem que sair rápido pra aproveitar o contra-ataque Vai com ousadia, vai com confiança Bora pro gol Pra fora e por muito, Caio Ainda mais que ele tentou uma batida colocada O problema não foi nem ter exagerado na força Ele pegou mal e perdeu uma boa chance Tá sem marcação e ele vai avançando Boa Saiu a conclusão Nem adianta gritar gol Porque tem impedimento marcado pelo assistente Pelo menos ele marcou com convicção Tomara que tenha acertado O gol já tá anulado Mas eu quero ver se o assistente acertou mesmo Pelo replay acertou sim, Thiagão E merece todos os elogios do mundo Porque não era um lance fácil não O Palmeiras sobe pro ataque Bateu pro gol E é gol 1 a 0 por aqui O time abre o placar Importante abrir o placar e jogar em vantagem Thiago É um passo grande pra ganhar o jogo Uma linda finalização com efeito, Caio O goleiro não teve culpa nenhuma Nenhuma Foi totalmente traído pela curva da bola Show de imagens pra você Olha a repetição do gol por outro ângulo Por enquanto vai dando o Palmeiras A arrancada é boa e pode ser perigosa Olha lá e a caixa Gol Assim fica difícil da torcida comemorar Tão pouco depois de fazer o gol O time vê de novo a vantagem sumir Se foi gol é claro que você quer ver de novo O cruzamento veio perfeito lá do lado direito Valeu por metade do gol Claro que a finalização também foi boa Mas realmente o cruzamento é que desmontou a marcação Cabeçada matadora pra fazer o gol Deu uma pane na defesa Que permitiu a cabeçada e o gol Olha aí o Palmeiras indo pra cima O passe é bom Vem jogada Que belo chute E o gol Pra tirar o empate do placar Rumo à vitória O time vai jogar mais tranquilo com essa vantagem Mas não é hora de relaxar Ainda tem muita bola pra rolar Já são dois gols na conta dele hoje Será que vem mais? E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí ó O Verdão tá na frente Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Que chance de encaixar um contra-ataque É só caprichar Bola enfiada Pode ser perigosa O passe não chegou ao destino Bom corte Bola enfiada com açúcar Boa movimentação Olha essa bola enfiada Olha que chance incrível E ela entrou Gol Dois gols de vantagem A vitória parece bem encaminhada Caio Encaminhada sim Garantida ainda não O pior erro que o time pode cometer agora É tirar o pé e diminuir o ritmo Essa bola entrou lá no alto Quase que ela explodiu no travessão Caio Se subisse um pouquinho mais ia sair Tiagão Mas foi uma finalização muito bem colocada Boa movimentação O São Paulo sobe para o ataque. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar. Defendeu o goleiro. Dessa vez não entrou. Olha, o duelo entre ele e o goleiro está ficando interessante. Ele se livrou da bola, apresentar-se para o adversário. E ele se manda para o ataque com a bola. Ele tem opções por ali. Tem bastante gente na área no cruzamento. Antecipou o cruzamento, mas está pressionado ainda. Arbitragem quer mais quatro minutos. O Palmeiras sobe para o ataque. Buscou os companheiros na área. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. O Juizão encerra o primeiro tempo. 3 a 1 no placar. Bola rolando para mais 45 minutos. Por enquanto, vitória do Palmeiras. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Se caprichar é gol. E está dentro da caixinha. Gol! Golaço, Thiago. Uma troca consciente de passes. Até o jogador ficar na cara do goleiro. Estão ganhando, mas não tiraram o pé. Futebol total, Caio. Até porque seria uma bobagem se retrair na defesa. Quanto mais folgada a vantagem, melhor. Melhor. Tudo dá certo para o time. O adversário está até desanimando. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Buscou os companheiros na área. O cabeceio tinha endereço. Boa defesa do goleiro. A chance é boa. Para fora a bola. Tentou uma batida colocadinha no rolô. Até levou perigo, mas daí de perto acho que dava para ter feito melhor. Não era gol para se perder. Olha aí o Palmeiras indo para cima. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Ouçam uma aula de visão de jogo. Boa bola. Obra o gol. Boa chutada aí. E o gol. O buraco diminui, mas ainda é fundo, Caio. O placar desanima. Tem bola para rolar ainda, Thiago. Esse gol pode dar mais confiança para o time. E olha o replay do gol pintando na tela. Um pecado para o goleiro que tinha feito uma boa defesa, Thiago. Na sobra de bola, o gol acabou saindo. Tem mudança no Palmeiras. Vai pintar ataque perigoso. Pegou a bola de volta. Vai para o gol. E ela vai longe. Mas muito longe do gol. Podia ter sido mais inteligente nessa, Thiagão. Forçou uma finalização dali e estragou a jogada. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Vai pintando uma boa jogada por aqui. O juizão estava de olho, mas o lance foi bom. Zagueirão chegou e disse, aqui não. Dá para ir embora sozinho. Vem mais perigo por aí. Bateu para o gol. Oh, não. Mil vezes não. O que ele fez ali, Caio? O goleiro cresceu para cima dele e ele se apavorou, Thiagão. É a única... Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. Afastou o perigo dali do jeito que dava. E ele está sendo um dos destaques da partida, Caio Ribeiro. Thiago, grande atuação. Dá uma olhada aí nas finalizações dele. Está chegando muito bem e mereceu o gol que marcou até aqui. Atenção para a cobra. De soco, tira o goleiro. Aí deu a bola de graça. Faltam oito minutos. O jogo está acabando. E eles querem sair rápido para o ataque agora. Bola enfiada com açúcar. Recebeu a bola. Olha que boa chance. Bola do goleiro. A arbitragem está dando escanteio para o Palmeiras. Bola na área. Quem é que... Aí o goleiro nem precisou se esforçar para cortar o escanteio. O São Paulo sobe para o ataque. Hum, se essa bola passa o perigo era enorme. E vem aí três minutos do acréscimo. Dá para cruzar. Bola na mão do goleiro. E termina o jogo. Está aí o apito do árbitro. Ah, se todos os jogos que a gente narra aqui no FIFA fossem assim, Caio Ribeiro. Esse foi demais, Thiagão. Com a bola perto da área o tempo todo. Proposta ofensiva. Adrenalina. É gostoso ver um jogo assim, sem retranca. É gostoso ver um jogo assim, Caio Ribeiro.